Música de introdução Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês? Tô aqui em mais um vídeo no canal Gameologos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Já ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda bastante Ah, e também tem as nossas redes sociais aí Sinta-se à vontade para nos seguir, dados no Twitter, Instagram e Facebook Estão aí na tela E hoje vamos falar de um console, um portátil na verdade Um Nintendo DS Eu vou falar hoje um pouquinho de como eu consegui, eu adquiri esse console O meu Nintendo DS, que é esse aqui Ele é edição limitada, edição aí do jogo New Super Mario Bros Esse aqui eu adquiri, ele é bem barato Na época ele me custou aí com a tributação cerca de 130 reais Eu comprei, isso aqui é um DS, um daqueles remanufaturados daquele site DX.com, Odeal Extreme Para os mais íntimos Eu me arrisquei, comprei e o console tá aí, tem anos que tá comigo, tem uns 4 anos ou 5, sei lá Esse aqui é o terceiro Nintendo DS que eu tive né, que eu tive outros dois antes desse Mas sempre dava um problema na tela e era chato ficar trocando flat Esse aqui tem se mostrado bem resistente mesmo, eu tendo bastante cuidado com os outros Esse aqui foi mais resistente do que os outros que eu tive anteriormente E aqui tá o console né Pode ver que ele tem esse M aqui de Mario, ó Essa fitinha que não veio nele né Eu comprei separado a fitinha Ele está lindo Inclusive o Nintendo DS, apesar de eu não ter tantos jogos assim em cartucho né Eu devo ter mais ou menos aí uns 15 cartões de jogos Na maioria dos jogos eu uso esse acessório aqui Pra quem não conhece, esse aqui é um R4 né Ele tem até aqui um cartãozinho de memória nele Você baixa um dos jogos e coloca aqui dentro É, o esquema dele é bem semelhante aí pra quem utiliza a Everdrive aí pra Mega Drive Super Nintendo, Nintendo 64 das plataformas É o mesmo esquema de funcionamento basicamente Quando eu comprei esse Nintendo DS aqui, né Eu falei né, foi no site aí no The All Extreme Na época era muito fácil você conseguir um Nintendo DS O pessoal tinha medo de comprar e não chegar E eu comprei esse aqui porque o que eu tava na época era um DS Lite também Só que era preto, mas era comum Estava com problema no flash da tela E eu consegui comprar esse aqui sem problemas Acabei sendo tributado, mas o valor da tributação foi bem baixo E no final das contas ele valeu muito a pena Porque no Brasil o DS na época era vendido por 499 Novo, no mesmo estado desse aqui Quer dizer, esse aqui é remanufaturado, mas ele chegou como novo Não vi nenhum problema Ele veio com caixa manual, tudo direitinho E é um console que eu gosto bastante Eu, pra falar pra vocês, nunca tive Game Boy Continuo não tendo Game Boy Eu jogo alguns jogos de Game Boy Advance nele Porque pra quem não sabe, ó Nintendo DS Esse aqui é o meu modelo DS Lite Mas DS também tem Tem essa entrada aqui pra jogos de Game Boy Game Boy Advance, corrigindo Eu vou tirar aqui um pouco dos ídios Tem até a nota fiscal ainda aqui, ó Do site, né O VX.com, né Tá até aqui em cima É Na época ele custou 53 dólares Mas o dólar não era tão valioso como hoje em dia Tão valorizado, melhor dizendo Manual Todos os manuais aqui, ó Cartão resposta O endereço do clube do Nintendo E o manual do console O preço da caixa também E a caixa, né O mais legal que ele é a edição limitada do jogo New Super Mario Bros Só que o engraçado é que apesar dele ser a edição limitada Ele não veio com o jogo Isso eu acho um fato bem curioso, né Muito curioso mesmo Porque se a edição limitada Por que que o console não veio com o raio do jogo? Mas achei que foi uma das compras que eu fiz aí em site chinês mais bem sucedida Porque está comigo até hoje E eu economizei uma boa grana se eu fosse comprar esse console no Brasil E eu pretendo fazer um vídeo aí futuramente sobre a história do Nintendo DS Os vídeos mais vistos do canal Entre eles aí são a história do Game Gear, do Sega Nomad e do Neo Geo CD O pessoal gosta desse tipo de formato de vídeo que eu faço aí Então acho que eu vou fazer do Nintendo DS aí também Deixa aí nos comentários aí se você quer ver um vídeo sobre a história do Nintendo DS aqui E eu queria perguntar pra vocês aí Qual a compra mais bem sucedida que você fez aí em um site chinês E fala um pouco das suas impressões sobre o Nintendo DS Se é um console que você gosta ou não gosta Enfim, então é isso Somos mais do que gamers, somos gameólogos Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí